Ok, estamos prontos pra começar. Quer dizer, a gente tá pronto, né? É, totalmente prontos pra isso. Vamos lá. Sim, 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 sim. É. Desafio do Copinho Último Movimento Ken? Sabe que sim. Ah, eu tô vendo o que fez. Ok, vou perguntar se quer alguma coisa dessa caixa e você diz sim ou não. Tá bem ali no nome. Sim ou não. Sim, mas quando você diz que sim, isso significa que tem que comer. Então, você quer alguma coisa da caixa, Ken? Não. Tem certeza? Sim. Sim, pra tenho certeza ou sim, eu quero? Não, sim, digo não, tipo não. N-A-O-T-O-N-O. Não? Ok. Pizza? Me dá um pedaço. Bom, você disse não, então não. Acho que eu não gosto desse jogo. Ok, sim ou não? Não. Ah, qual é? Bolo? Você não é muito bom nisso. Acho que você tá roubando, você tá roubando. Sim. Ah, esse foi o seu jeito de me fazer comer queijo fedido? Que? É delicioso. É fedido. Comer coisas que você não vê não é uma boa ideia. Ah, realmente não. Mas você disse sim, então... O cheiro... A PMT. Não é ruim. Não é bom também, mas nada mal. A Skipper ainda tá brava contigo? O que você acha? Eu nunca vi tanto emoji chateado numa mensagem só. Pois é, né? O que eu vou fazer, Ken? Ken? Ela. Eu não tô pronto. Eu tenho que pegar uma vassoura no armário do zelador. Você vai mandar bem sem ela. Vai. Tá pronto. Vai lá, Barbie. Manda uma difícil agora pra mim, vai. Uma difícil? Tá, que apelido você me deu? Barbie? Isso. Ai, acertou. Pegadinha. Ah, não, para. Não, dá pra fazer melhor do que isso, vai. Tá bom, tá bom. Qual é a coisa que eu não gosto, mas que todo mundo acha que eu gosto? Fogos de artifício. Você adora ver fogos, mas odeia o barulho. Nossa. Eu acho que nem eu sabia disso sobre mim. Tipo, eu ia dizer bolo de mel, porque eu adoro mel, mas não gosto do bolo porque é tão seco. Mas essa foi uma resposta bem melhor. Qual foi minha primeira impressão de você? Ah, vamos ver. Eu tinha oito anos, então provavelmente eu era meio estranha e tímida. Eu tinha acabado de me mudar pra cá, então... É, mas você era muito inteligente, muito divertida e aventureira. Eu adorava sua curiosidade. Nossa, e a gente já se meteu em tanta confusão, né? E você nunca teve medo de ter sua própria opinião. Mesmo que ela fosse diferente da opinião de todo mundo. E você nunca teve medo... Bom, você nunca tem medo de cometer erros, porque você vê isso como parte do aprendizado. Isso é bem impressionante. Sabe, tem tanta coisa em você que me impressiona que eu acho que eu podia ficar aqui o dia inteirinho falando. Nossa. Obrigada, Ken. É. É... De nada. É tudo verdade. Amigos pra sempre. Pra sempre.